...tendo em seu território mais ou menos 1 milhão e 300 mil pessoas. A sua extensão territorial é de 9 milhões e 600 mil quilômetros. E a população dela equivale ao sétimo, cerca de um sétimo de toda a população do planeta. Então, o das meninas, acho que foi o sexto, né? A China, então, o primeiro. Pode passar? As regiões relacionadas à China são Mongólia. Gente, é muito difícil falar esses nomes que vocês estão vendo aí, né? Então, Mongólia, Ni, Ninsha, Tibete, Guangxi, Chi, 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 Chi. A capital é Pequim, também conhecida como Beijing. Possui fronteiras formadas ao natural, como a Índia, a Ásia, a Central, Taiwan, Japão e Coreia. Ser em um dos locais mais ricos em questões naturais e paisagens do mundo. Enquanto a gente estava fazendo a pesquisa, a gente encontrou um lugar lindo naquele... Cadê o mês? Eu falo que ele quer entrar por aí, ele não quer mais aquele da China. É lindo, uma paisagem belíssima. Vamos lá, para a região. A região da China. A maioria da população, religião, a maioria da população, ou é taoísta, cerca de 30%, ou budista, cerca de 60%. Os cristãos são de 3% a 4% e muçulmanos de 1% a 2%. Oficialmente, a China é ateísta. O taiwismo originou-se no filósofo chinês Lao Tzu, que viveu no século VI a.C. Aí vem falando sobre a filosofia. A sabedoria vital, que significa o caminho, é a única ponte do universo. A vida é regida por dois membros, aquele yin-yang, que você já conhece, isso vai vir aí depois. Yin-yang significa feminino e yang significa masculino. Essas duas forças se complementam e não podem existir uma sem a outra. As atitudes humanas devem estar sempre de acordo com a natureza. O ser humano deve buscar o equilíbrio do corpo e deste corpo à natureza. E o ser humano deve buscar o desprendimento do mundo material, não devendo desejar nada. Essa é a filosofia do povo chinês. E aqui no Brasil, no Brasil, a nível de curiosidade, existe aproximadamente 2.700.000 adeptos dessa filosofia. Não, desculpa, no mundo. E no Brasil existe cerca de 857 membros que seguem essa filosofia. Eu procurei tirar fotos da internet que viessem falando sobre a potência da China. Porque a China agora é uma potência mundial. Então, uma das maiores exportadoras do mundo. A sua economia é uma das mais significativas do planeta. Sua taxa de pobreza foi diminuída em quase 55%. E hoje possui um status de emergente superpotência. No entanto, em relação à religião, os cristãos lá só cerca de 7%. Pode ir para o próximo. Aí eu trouxe umas fotos da China, que eu falei para vocês as paisagens. E a próxima é das pessoas. Olha que lindo, tá vendo, gente? Quando a gente deixasse a China e o Paraguai, a gente vai ser assim. Bom, sobre missionário. A junta de missões tem um projeto chamado Projeto Ela. Olha aqui, o cara vai olhar para o cara. O Projeto Ela. Não é que... Não, não foi ninguém aqui, não. Foram as meninas que pesquisaram. Foram as mulheres que pesquisaram. É o projeto da junta de missões. Porque na China existe um padrão de beleza muito rígido. As mulheres, para serem consideradas bonitas, de verdade, elas precisam ser brancas. Quando mais branca, mais bela. A nossa cultura é mais magra, mais bela. A gente não consegue. Lá não. Lá é quanto mais branca, mais bela. E as chinesas que trabalham nos campos, que trabalham em serviços, né? Por isso, se esfora o sol, os serviços mais pesados, elas não conseguem ter aquele padrão de beleza, pele, sem nenhuma marca. Imagina a chinesa que é empregada doméstica. Então, assim, elas não conseguem atingir. Então, a junta, a gravada missionária Magno, que é uma bióloga, ela, estando lá, ela presenciou isso. Então, foi esse o foco que a junta, então, a partir dessa informação, começou a se achegar às chinesas. Então, aqui eles falam que a missionária viu, então, que algo simples, como um tratamento de beleza, seria capaz de trazer mais esperança de vida para aquelas moças. Então, a junta, a porta que a junta achou foi essa. E o projeto chama-se Projeto Ela. Ela, e, é dia especial, ela, de linda, e ele. E o A de Amada. É um projeto da junta de missões mundiais. Deixa eu ver, acho que eu já falei tudo. Acho que eu já falei tudo. Alguém mais quer alguma coisa para falar? Não? E a gente trouxe o hino, tá? O hino da China, que está legendado. E a letra dele me chamou bastante a atenção, pareceu um homem muito sofrido. Pode passar, tá ali? E a gente trouxe o hino da China, que está no chão. E a gente trouxe o hino da China, que está no chão. Tchau! Amém. Amém. Amém.